Fala pessoal, tudo certo? Nasso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Red Dead Redemption 2. Estamos aqui em Saint-Denis com o Arthur Morgan, repleto de tuberculose e tudo mais. E a gente tem que encontrar a Sally Adler. Ela está por aqui. Aqui não dá para entrar. Vamos ver onde aqui entra? Aqui. Não se preocupe sobre mim. Aqui você está. Aqui eu estou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para onde? E por que você está tão rindo? Hoje é um bom dia, Arthur. Hoje é o dia que eles vão se esconder Colm O'Driscoll. É assim. Quero que eles esconderam ele ou eu esconderam ele. Oh, eles vão esconder ele. Sim, e não antes de tempo. Esse garoto já está no galo mais do que o mais. Eu não falo nada até que ele se esconderam. Bem, nem eu. O que é por isso, apesar de nós sermos homens, nós vamos atender o evento nos próprios. E seguiremos ele para o caixão? Bem, vamos esperar. Espero não, mas se eu pudesse ver aquele filho de garoto respirando o seu último, eu acho que eu iria morrer de um homem feliz. Nós vamos nos casarmos. Em isso? Em isso. Ok. Vamos lá. E a sede é de Donzela. É o que eu falei, né? É de Donzela, de bem. 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 O Colm me esconderou, quase me enxergou. Isso não significa que eu estou confortável com essa roupa de garoto. Você fez isso daquela predicação, como eu lembro, Sr. Morgan. Meu marido foi tão sorteio. Você perdeu seu marido. Eu perdeu minha amada, Annabelle. Aquele pobre chão, Kieran. O Colm é o Driscoll, foi capturado e vai ser enforcado? É, pelo jeito que eu estou entendendo é isso. Eles querem assistir. Praticar o que você presta, irmão. O que você quer dizer? Você vai manter o seu colm? Sério? Quando você parece que perdeu ele. Oh, muito tempo. E agora, essa dúvida e pergunta de você, eu me enxergo o antigo, Arthur. Não, não, não. Vocês dois querem. Vocês têm um trabalho para fazer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Assim como eu posso dizer. Exatamente. Nós vamos fazer isso, tudo bem? Tudo bem, então. Vamos. Nós temos que ficar em um atendimento. Olha aqui. Não, não o público adianta uma execução? Tudo bem, bem. Agora, você vê aquele par de assustos? Claro. Eles são os Combs, garotos. Sim, eu acho que sim. Que surpresa. Eu estou feliz que estamos aqui. O que eles estão atingindo? Eu não sei. Nós temos que ir para eles encontrar. Sim. Oh, aqui vem alguém, amigo. Estou aqui. Não faça nada. Por favor, não estraga o disfarce, né? Em outras palavras. Sim, senhor. Sim. A gente veio para ver o show. Nós não queremos desagradar. Bem, galera, eu não sei o que eu não sei o que eu não sei. Bem, galera, eu não coloquei aqui alguns vídeos, né? Que eram missões secundárias, mas nessas missões secundárias a gente vê a transformação do Arthur, né? Uma redenção aí para ele. Ele está morrendo e ele está, assim, perdendo, né? Ele está até fazendo o bem para as pessoas, muito mais do que ele fazia, né? Certo. Então, o que você acha? Ele está no bairro. E, uma vez que ele comece a disparar, nós temos que ter sabedores sobre nós e nos movimentos rápido. Sim, eu acho que nós enfrentamos pior do que isso antes. Claro. Vamos lá. Sim. Então, eles têm um cara no bairro? Enfim para o Gallos, encontre um caminho lá, para uma dessas verandas, através de um bairro, talvez, e obter eles. E... Fazer isso silêncio. Bem, obviamente, eu vou fazer isso silêncio. Eles vão querer ver esse bairro flamengo. Oh, Arthur, bonjour, monsieur Aladdin. Se a gente sai daqui para o telhado, para uma varanda, uma coisa assim. Fique um caminho para o bairro e parque-lo. Eu vou voltar para a senhora Adler. Fique um pouco, ancião! Ele está mais para ali, não é? O bairro ainda sobe por mim, porque eu pedi um pouco de pôquer e me sujeira que eu estava maluco, não apenas me chamo Lug. O que temos aqui? Seu boss vai subir, eu prometo. Bem, Kohn. Aqui está o seu plano de escapar. Posso pegar isso aqui. Mas a justiça própria pode, às vezes, ser barbárica. Porque, às vezes, um homem é tão sábado, a única forma de lidar com ele, justamente, é por sábado. Tem um que lá, eu posso assistir daqui. Tom O'Driscoll é um tipo de homem. Ele tem morto, torturado, roubado, 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 e abusado por uma década, através de cinco estados, que, provavelmente, com impunidade. A justiça, se apresenta com ele. Ah! Ficou melhor agora, né? Eu sou um homem mau. Silêncio! Essas charges... Isso não é um tribunal, onde você será tentado. Isso é um lugar onde a sua sentença é para ser levada, e o seu sentimento... O que o Kohn, O'Driscoll, é que você esteja escondido pelo neco até que você esteja morto. Isso não é uma tarefa que nós tomamos claramente. Isso não é uma tarefa que nós gostamos, mas é uma tarefa. Se a nossa civilização for prosperar... Senhoras e senhores, estamos prontos? Fala, O'Driscoll. Que Deus, em sua sabedoria infinita, tenha merda em sua alma. Quando você esteja prontado. Agora você sabe como se sente para assistir alguém que você ama morrer. Você arruinou minha vida! E agora? E agora? Você pode me ouvir? Escutar alguém em suas escolas! E agora? E agora? Onde você está? Onde 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 está? Estou vendo... Enfim, não ia conseguir. Certo, nós os temos! Vamos sair daqui? Vamos! Com Drisco foi para o Beleléu. Como você está, Arthur? Bem... Nós vimos que o diabo ficasse bem, mas... Não vai nos salvar. Acho que é uma coisa menos para nos preocupar. Acho que, comparado com o governo inteiro... No final... Com Drisco não parecia uma preocupação. Uma letra veio para você. Ok. Eu sei que é de Mary. Mary? Ela não vale a pena, Arthur. Quem é? Meu querido Arthur, você nunca apareceu. E agora, depois de olhar as notícias, eu entendo o porquê. Eu não imagino que você recebeu essa letra, mas... Eu, nada menos, must sende-o. Arthur... Oh, Arthur... Eu estava só começando a dream... O silliesto e softestes de dreams. Eu miss você. E eu vou sempre miss você. Mas eu não posso viver assim. E parece que você não pode viver de outra maneira. Quando eu estou com você... O mundo faz sentido. O mundo faz sentido. Mas quando nós estamos apart... Eu vejo claramente... O mundo não é um mundo... O mundo que um pode escapar. Eu estou desculpada... Por tudo. 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 Tem um bom homem dentro de você... Arthur. Mas ele é wrestling com a giant. E a giant... E a giant... Wins... Time e again. Você tem broken... My heart... Again. E eu fear... I have broken... Yours. E por isso... I will never forgive... Mas você... Mas você deve me... Let me go... Agora... I enclose a ring... You gave me... Many years ago... Quando... We were both young... Não porque eu não gosto... Mas... Porque eu me importo... Muito... Muito... E me lembra... Muito... De você... Eu espero... Um dia... Você vai encontrar... Algumas pessoas... Que podem usar isso... Porque... Isso me deixou... De você... Todos esses anos... E eu espero... De você... De você... Eu finalmente... De você... De você... De você... De você... De você... Eita... O anel... E a carta da Mary... Missão concluída... Melhor... De três... Troféu conquistado... Também... E agora... Tem duas amarelas... Pulsando aqui... Na tela... Ai... Adeus... Caro amigo... Missão concluída... Vamos dar uma olhada... Aqui... Nas missões... Que a gente tem... Aqui no acampamento... Nenhuma... Vamos ver onde é que é... Tem outra... Para cá... Não... Tem uma... Bem no meio... Do mapa... Tem uma aqui... Com... Remish... Sinclair... Tem algumas missões... Secundárias... E... Amarela... Só temos uma... Tem outra aqui... A Penelope... Que ela... A gente tem que ajudar ela... A... Fugir... Com o Bo... Isso aqui... Fazia tempo... Que é para eu fazer... Quatro missões... Secundárias... Aí... E essa principal... Vamos fazer essa principal... Com quem é? Com a Águia voando... O Dutch convenceu... A Águia voando... A agir... Contra os militares... Vamos para lá... Então... Agora... E quando eu chegar lá... Eu volto com vocês... No vídeo... Vamos lá... Beleza pessoal... Estamos chegando aqui... No local... Tem um predador aqui... O cavalo está agitado... Vai ser um urso... Alguma coisa desse tipo... Vamos lá... Ver qual é a treta aqui... Com o... Chuva caindo... Não... Isso aqui é o Águia voando... Engraçado... Engraçado... Cadê ele? Está por aqui... Vamos lá... Vamos lá... É tão bom que você nos juntou... O que está acontecendo? Rebellão... O cheiro de... Cordite... E integridade... É uma coisa maravilhosa... O que vocês estão fazendo? Um olho para um olho... Nós não começamos isso, Arthur... Eles fizeram... Nós? Isso não é nosso fato... Isso é... O que você está planejando... Isso não é uma boa ideia... Eles querem que você lutasse... Ninguém vai ser morto... Nós só vamos... Trapar... Alguns deles no válido... Desarmá-los... Tarrar e fechar-los... E lembrar-los... Deixar-los... Deixar-los... Você tem energia... Para os pranks? Vamos, Arthur... Apenas... 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 O que a gente tem que fazer, cara? O que a gente tem que fazer, cara? Apenas... É perfeito... A gente vai ver... Esses garotos... Eles não vão nos notar... E eles vão pensar que nós estamos... Todos... Todos... Vamos culparar tudo... Por causa do problema índio... E vão desaparecer... Apenas... 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 Não... Senhor... Não... Nunca... É... Mas... É mutuamente... Beneficial... shireman jeito... A atenção... A um problema... E... Em... Apenas... Aqui... Essas... Ángela... Olha았어요... Uma... A situação... Assim... complexo. Nós não nos ajudamos. Então, guarde-se por aqui! Eu enviamos para algum tipo de dinamite que você e o Bill comandantevamos em Van Horn. Bom trabalho com isso, por favor. Eu sou um homem excelente para o trabalho. Vou prender nisso aqui também. Tem mais ali? O cara vai ser um estrondo e tanto, hein? Então, você finalmente conseguiu ver o Colm Hank. Sim. Depois de tudo, é difícil acreditar. Oh, mas foi custoso esperar. Veja? Nós estamos cortando os lados, Arthur. Um por um. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Subir rapidinho. Correndo. Para a alegria do Dutch e a tristeza depois dos índios. O detonador está a me enviar. Aqui! Como sempre, a gente vai ficar com um detonador aí na mão, né? Eles estão vindo agora. Caramba! O patrulho é um pouco maior do que eu pensava que fosse. Não se preocupe, é uma coisa boa. Você é seguro de que eu não quero me enganar aquele pulmão, Arthur? Não! Eu entendi. Oh, remove o peso do mundo de suas costas por um minuto. Como eu disse, nós só vamos dar a eles um pouco de medo. Parece que mais do que pensamos. É tudo bem. Nós estamos aqui apenas para falar. E administrar um pouco de velhão de humilhação. Você é o seu filho, pelo menos. Espera para a minha liderança, cara. Todo mundo, fique tranquilo. Nós temos a mão de cima. Ok, eles passaram a primeira vez. Então não. A primeira vez que você está fazendo, cara. Não, você está fazendo um erro. Não precisa ser doido. Você tem a humilhação de nós já passou o suficiente. Isso não é uma boa ideia. Coloca suas armas. Você está fazendo um erro, cara. Não. Você está fazendo um erro. Pela as mãos, soldado. Eita, mais gente. Não, 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 não. 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 Soldado, você e seus amigos vão se tucar o dedo e correr. Corre! Desculpe-me. Estou cansado com isso. Seus amigos lutam primeiro, soldado. Eu vou estar feliz com isso. Eles lutaram primeiro, filho. Há muitos deles. O que você está fazendo? O Starkun vai me derrubar. Há outro patrolo em trás. Parece que temos que lutar com eles, garotos. Cuidado suas mãos. Isso está acontecendo por muito tempo. Cuidado suas mãos. Eles estão subindo, na esquerda. Aqui é onde você está. Não se acertando por muito tempo. Vocês fãs. Vocês fãs. Os doos são os doos. Tem um regime de chefes de pastra e coelhas. Cuidado suas caras. Chace-se com o sertão. Então, vamos sair! Vamos sair. Vamos mudar agora. Nós temos que ir agora. Busque esses homens, rapidamente. E então, vamos mudar. Isso é terrível. Por que não saquear os soldados? Se você tiver informação sobre eles, vai ajudar nossos amigos com a sua causa. Nós precisamos de algo que meu pai... Eu não tenho certeza de que muito vai fortalecer seu caso depois disso. Ele disse que ninguém foi morto. Está terminado agora. O colonel Favors vai encontrar com nós. Acabou? Sim. Algum pobre cara de Nova Jersey. Esses garotos não é o problema. Eles são apenas crianças. Continuem olhando. Todos! Não, Morgan! Não! 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 Não pegue por isso! Você pode pegar o seu lado, Army! Não! Não! O que fazemos aqui, Dungeon? Isso é um monte de homens! Dungeon, acolhe seu corpo! Há um monte de homens! Mas eu avisei, né? O Morgan me avisou, né? O que era o Exército? O que que você queria? Estou tentando atacá-los, Arthur. Nós vamos atirar um pouco de espaço. Sim, precisamos tirar aquele cano. Apenas o cano. Apenas o espalho, Arthur. O que você está fazendo? Tem alguém ali. Tente! Todos, mantenham seus heados abaixo! Vamos lá! Vamos sair daqui! Ah! Seja sua ajuda, meus amiguinhos! Eu vou acabar com eles! Não! O que você está tentando fazer? Eu acho que você está tentando fazer isso! Não pague por isso! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Não entendo! Eu não entendo! Tem muito! Ah! Ah! Eu não entendo! Eu não entendo! Vamos lá, Arthur! Vamos te dar um pouco de espaço! Sim! Nós precisamos tirar essa cana! Apenas o cana! Você tem outro encontro, Arthur! Ah! Eu vou atingir você! Não! Ah! 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 E aí, você vai morrer! Onde está o Peita? Bem... Eles estão enviando rodas do Forte que precisamos ir embora. Onde está ele? Ele foi morto? Ele está vivo. Bem... Isso não foi apenas conforme o plano. Estou tentando. Estou tentando, Arthur, com tudo que eu tenho. E eu vou continuar tentando, e você vai continuar me preocupando. E nós vamos continuar me falando. Não é assim, Dutch. Olhe para mim. Olhe para mim! Eu só... Estou preocupado por pessoas. Eu sei! Eu... Nós deveríamos ir. Onde está o Eagle Flash? Corre, filho! Corre! Corre! Vamos lá! Essa área vai estar caindo... Lascou tudo! Nós temos que sair. Agora! O que é o Eagle Flash? Nós temos que ir, Arthur! Vamos lá! Vem cá, Corcel! Selma! Nesta hora que a gente vê quem é o Dutch, né? Ele dá o fora e deixa os outros para trás. Ai, ai, o que foi isso? Atingiram o Arthur, cara É, quanto tiro Será que eu tinha pouca vida? Nós estamos! Estou comigo! A esquerda aqui, para os árbitros! E atirei em você e não em mim. Ok, vamos desmontar aqui. Nós não vamos pegar os cavalos abaixo desse caminho. Ok, vamos continuar com o meu chão e tentar vendê-los um pouco de óleo de neve. Você acha? É tudo que eu tenho. Vá fora daqui! Eu espero que nós possamos perder eles abaixo aqui. Você fez isso, seu filho de puta! Mãe! Eu acho que não. Vá atrás de algo que... Isso é tudo por você! Por que você está atingindo? Calma aí. Eu não quero isso. Vamos lá! Vamos ver se há um caminho por aqui. Você está atingindo para o lado esquerdo! Vamos lá! Vamos ver se há um caminho por aqui! Está atingindo para o lado esquerdo! Esse é um caminho por aqui! Está atingindo para o lado esquerdo! Não é certo! Vamos continuar! Seguem o caminho! Tem que nos rodar em algum lugar! Por trás de nós! Pegue eles! O que isso está fazendo agora? Eu tenho que me ap llenar para chegar ao lado de cá! Ainda tem alguém? Ainda tem alguém? Não há muitos, Arthur! Volte-se! Isso é desastre! Arthur, nós temos que fazer algo! Vamos lá, Dutch. Não é aqui atrás dessa pedra, por favor. Acertei nele ou não? Atenção! Vamos lá, Mestre! Volta! Tem muito demais! Corra! Volta! Bem, Horser... Coloque suas mãos! Eu disse, coloque suas mãos! Ok! Ok! Segue a minha direita. Eu tenho um plano. Olá! Oficiados! Você mantém suas mãos e vem aqui? Coloque suas mãos! Olá, Capitão! Mantém suas mãos e vem aqui? Vem aqui! Nós... Apastar agora! Você é homem! Aqueles homens que eles mataram? Eles eram bons homens! Você está lutando na natureza, Capitão! Vem aqui! 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 Certo! E agora, só deixando a barrigação de Tem como mergulhar? Acho que tem que desviar das pedras. Bora, Dutch. Eu te encontrei. Você está bem? Você está bem? O que é um maldito? Eu sei. Mas um maldito é o que precisamos. Nós apenas... Escapedimos do caos. Os cavalos devem ter sido... Tivemos... Ou mortos. Bem... Nós não podemos encontrar. Não, não agora. Charles... Eu... Eu vou enviar eles. Onde está ele? Ele provavelmente está em casa. Vamos dividir. Eu vou dizer eles. Então... Você resta bem. E então vá... encontrar ele na reservação. Nós vamos fazer isso, irmão. Eu posso sentir isso. Fé, Arthur. Tenha fé. Ter fé, mas não no Dutch, né? Mais uma vez... A visão daquele cervo lá que ele sempre vê. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o acampamento. Eu vou fazer tudo tudo. Eu vou fazer isso. no próximo vídeo, filhos preferidos missão concluída um pulo aí salto no escuro, vamos dizer assim agora a gente tem mais duas missões bom que a gente está fazendo duas em duas missões tem aqui com a Sadie Adler e mais aqui em cima com Charles Smith Charles precisa falar com você, é o índio e aqui com a Sadie Adler e a gente faz no próximo vídeo essas duas missões espero que você tenha gostado desse vídeo aqui se gostou deixa aí o teu like, compartilha nas redes sociais face e twitter, deixa o teu comentário favorita o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito forte abraço, até o próximo vídeo falou, tchau